Isso é um tipo de ferida, conhecida como lesão por pressão Isso acomete o paciente, se ele fica sempre na mesma posição Isso, isso, parecia que não ia acontecer contigo O paciente era acamado, estava desnutrido, lesão por pressão Você pode evitar, deve reposicionar o paciente Lesão por pressão Você pode evitar, deve reposicionar o paciente Na pele, adequada a hidratação E suprimento para garantir a nutrição Atrito, fricção, cisalhamento Prejudica a pele, aumenta o risco de lesão Por isso, é melhor prevenir Ferida é porta aberta pra infecção Isso Pele hidratada e lençol bem esticado Troca a fralda, higieniza colchão adequado Lesão por pressão Você pode evitar, deve reposicionar o paciente Lesão por pressão Você pode evitar, deve reposicionar o paciente Aqui, eu não sou cantor, sou enfermeiro A minha intenção com esses vídeos é fazer a educação e saúde de uma maneira diferente Se você curtiu, dá um like, se inscreva no canal E ative o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos semanais Grande abraço!